Prezados coordenadores, trabalhadores e comunidades indígenas de todo o Brasil, aqui é o secretário Robson, eu estou passando aqui para prestar alguns esclarecimentos em relação à vacinação dos nossos jovens de 12 a 17 anos. Pessoal, o Ministério trabalha com ciência e trabalha alinhado com organismos internacionais, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde e a OPAS. Nesse momento, nenhum órgão internacional com os quais a gente trabalha recomenda a vacinação para todos os jovens. Por isso, neste momento, conforme o Ministro da Saúde já explicou ontem, a gente vai estar vacinando os nossos adolescentes de 12 a 17 anos que possuem deficiências permanentes, que possuem presença de comorbidade, gestantes hipoéperas e aqueles que estejam privados de liberdade. Então, é isso. Nós trabalhamos de acordo com o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Nós não podemos criar grupos prioritários pelo nosso bem-querer. Ah, eu quero que esse grupo seja vacinado. Não é assim que funciona, pessoal. Existe uma ciência, existe um método. Vocês viram aí, nessa semana, a gente comemorando a entrega da primeira dose para todos os brasileiros. Em breve, toda a população brasileira acima de 18 anos. E todas aquelas prioridades estarão vacinadas. Então, não há porquê a gente se apavorar. Então, a gente não pode trabalhar com base naquilo que a gente estabelece. A gente tem que seguir fazendo ciência, atendendo aquilo que as autoridades falam. Então, por exemplo, existe uma Câmara Técnica que discute isso. Então, não é o secretário, não é o ministro. É um grupo de pessoas que vão discutir com base na ciência para se chegar à melhor solução. Eu espero aí o apoio de vocês para que a gente continue vencendo essa doença conforme a gente veio fazendo até aqui. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto